A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a súmula 111 continua a regular honorários em ações previdenciárias na vigência do CPC de 2015. A decisão foi tomada sobre o rito dos recursos repetitivos cadastrada como tema 1105. A questão submetida a julgamento diz o seguinte, definição acerca da incidência ou não da súmula 111 do STJ ou mesmo quanto a necessidade de seu cancelamento após a vigência do CPC de 2015, artigo 85, no que tange a fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias. O relator-ministro Sérgio Cuquina destacou que o objetivo da súmula 111, com a modificação que recebeu em 2006, é desestimular o indevido prolongamento da demanda, possibilitando que o segurado demandante logo receba as prestações judicialmente reconhecidas em seu favor. Segundo o ministro, ao recusar a aplicação da súmula sob o fundamento de sua revogação tácita pelo CPC de 2015, os magistrados ofendem o artigo 927 do Código, o qual dispõe que juízes e tribunais devem observar os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Legenda Adriana Zanotto